Eu tenho medo do inscuro, dos fantasmas da minha voz Eu me deixo só, eu tenho medo do inscuro Eu tenho medo do inscuro, dos fantasmas da minha voz Eu me deixo só, eu tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis, até que os olhos mudem de dor Eu me deixo só, eu tenho medo do inscuro Eu tenho medo do inscuro, dos fantasmas da minha voz Eu me deixo só, eu tenho medo do inscuro, dos fantasmas da minha voz Eu me deixo só, eu tenho medo do inscuro Não me deixe só, que eu saio pra capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, eu sou do tema Não me deixe só Tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz A gente vai sim! E aí? A gente vai sim! A gente vai sim A gente vai sim A gente vai sim A gente vai sim Tá tudo bem? Miss Não me deixe só Eu sou o macaqueo Já tô perdendo tudo Eu sou de paz Eu sou do pé Mas não me deixe só E如何 eu entendo em discussão Fim membro do egoísta com oil Isso batas marغas vinhosos Ahah 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 Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Uh, uma vozinha pra cima, gente! Vai! Ah, ah, ah! É... Estão com os jogadores! Rassi, Rassi, Rassi! 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 . . . . . . . Aaaaaaaah!